Você não sabe Você não sabe o que quer Você é faz de conta, é tudo brincadeira Deixa pra lá, o nosso caso foi besteira Você não sabe o que quer Da noite veio você E eu te amei logo de cara Eu me entreguei a você De uma forma rara Sonho em palavras, versos e carinho Eu ao seu lado sussurrando de mocinho Frases de amor, uma canção Você me disse coisas tão bonitas e agora foge Mas se esquece que na vida Raro é o amor, uma paixão E o que me dói é pensar Que esse é o fim dessa história Em que eu tento esquecer Mas lembro seu tempo todo na memória Quero você Eu penso no teu nome Olha o retrato, olha o telefone Eu não me canso de você Cada minuto é eternidade Sempre você As mãos filhas da cidade Não tem sabor, não tem razão Se tudo mais foi você Queria estar contigo Não quero mais perceber O quanto estou aflito Bem mais que um fato qualquer Você mexeu comigo Ah, se eu pudesse te ter Por toda a minha vida Não quero mais perceber 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 Obrigado.